O lutador em Dragon's Dogma 2. A vocação lutadora se destaca no combate corpo a corpo. É o herói padrão de todo tipo de RPG que consegue, de maneira muito habilidosa, usar uma espada e um escudo. Os lutadores podem desferir golpes poderosos ao mesmo tempo que eles usam seus escudos para proteger não só a si mesmo, como também os seus aliados. No teste que eu fiz de todas as vocações, essa foi a que eu mais gostei e a que certamente eu vou usar de início. E você, vai de lutador ou vai com outra vocação? Dragon's Dogma 2 chega no próximo dia 22 de março para Playstation 5, Xbox Series e PC. Vai jogar? Certamente teremos muitos conteúdos no canal e você está convidado desde já a participar. Obrigado por assistir.